E os aeroportos administrados pela Infraero começaram a receber novos carros de combate a incêndio, que vão substituir a frota nos principais aeroportos do país. Os novos carros de combate a incêndio carregam até 11 mil litros de água, o dobro dos carros anteriores, além de espuma, pó químico e painéis de controle operacional. Os aeroportos de Salvador, na Bahia, da Pampulha, em Minas Gerais, de Curitiba, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Recife já encerraram o treinamento e estão prontos para começar a usar os novos carros. Os aeroportos de Fortaleza, Belém e Manaus devem receber os novos veículos contra incêndio nos próximos dias.